Rotary na TV. Apoio Tela Flor Uniformes. Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Rotary na TV, aqui pela sua TVcom, canal 11 da NET, para as cidades de Santos, São Vicente e Praia Grande. Você também pode acompanhar as nossas reapresentações nas mídias sociais, no facebook.com.br Rotary na TV ou no nosso canal oficial da TVcom no YouTube. Confira lá e fique por dentro de todos os nossos convidados aqui no Rotary na TV. Estamos no mês de fevereiro, apesar do mês do empreendedor ser em outubro, mês de fevereiro é um mês importante, porque vai ter a Feira do Empreendedor. E a gente convidou hoje aqui o nosso programa, Paulo Sérgio Brito Françoise, gerente regional do SEBRAE São Paulo, aqui na Baixada Santista, que vai falar um pouquinho do empreendedorismo no nosso país e na nossa região. Além do que, é rotariano também, membro do Rotary Clube Santos, vai falar um pouquinho da sua vivência em Rotary. Ele que é um novato em Rotary, assim a gente pode chamar. E a prova que o nosso programa traz, pessoas com pouca experiência em Rotary, com muita experiência, mas que, acima de tudo, querem dar de si antes de pensar em si. Obrigado pela presença, Paulo. Eu que agradeço, Marcelino. É um prazer estar aqui no seu programa. Isso aí, pessoal. O Paulo que está capitaneando o Escritório Regional do SEBRAE São Paulo, que fica localizado aqui na cidade de Santos. Tem uma área de abrangência que pega aí toda a Baixada Santista. Eu, Vale do Ribeiro, e vai falar um pouquinho para a gente do cenário do empreendedorismo na nossa região, no Brasil, no segundo bloco. Mas primeiro vamos abordar a vivência dele em Rotary. Rotary Clube Santos Porto. Como é que partiu o convite, Paulo, para você ingressar na entidade Rotary? É, eu estou no Rotary Clube de Santos e o convite foi oito amigos muito queridos que me convidaram para conhecer a Casa da Esperança. Foi uma força-tarefa, né? Foi uma força-tarefa. Eu já tinha ido até o Rotary, feito palestras, né? Já tinha ido almoçar lá para ver um trabalho feito com educação aqui com a nossa Prefeitura de Santos. e nesse dia me convidaram para visitar a Casa da Esperança, para mostrar, e foi feito o convite com oito pessoas da minha mais autoestima, né? Então, entendi que era o momento de aceitar, o momento de participar, porque a missão do Rotary é muito bacana, né? Dar de ciência de pensar em si tem muito a ver comigo, mas principalmente a Casa da Esperança é algo que cativa você, né? É um estabelecimento clínico aqui em Santos, que fornece apoio a tantas crianças e jovens que necessitam de apoio e realmente é um hospital que dá certo. A gente vem com tantos hospitais que têm dificuldades e é uma clínica médica, um hospital de reabilitação e que dá certo. A gestão é muito boa. É, pessoal. Quem tiver a oportunidade de conhecer o trabalho da Casa da Esperança, um projeto aí que tem total apoio do Rotary Clube Santos, vai ver que é algo de vanguarda, é um pioneirismo, não só aqui na nossa região, mas em termos de Estado de São Paulo e Brasil também. Um trabalho muito importante que lá é realizado. Agora, parece que o destino conspira a favor das boas ideias e as boas coisas, né? O Paulo trabalha com empreendedorismo, lidera uma equipe aí com 30 ou mais profissionais no escritório do Sebrae aqui na Baixada e Rotary tem muito a ver com empreendedorismo. No nosso bate-papo, você falou que o que te fascina, além de dar de ciência de pensar em si, é o espírito empreendedor do Rotary, né, Paulo? Faça uma associação com o Sebrae e o Rotary. É, a primeira coisa é que nas reuniões, quando você senta à mesa, nas discussões, nas palestras, geralmente quase todos são empreendedores, donos dos seus negócios ou se não são, são seus primeiros executivos. Então, o jeito de pensar, o jeito de... as discussões são sempre focadas para o lado de dinamismo, de empreendedorismo, de querer fazer, de fazer acontecer. Os palestrantes também que vêm visitar o Rotary nas palestras, são sempre... trazem assuntos pertinentes ao dia a dia de quem empreende, né? Então, isso valida muito o trabalho do Sebrae também, traz muito conhecimento para a gente, a participação nossa em conhecer novas pessoas que atuam e também mostrar tudo o que o Sebrae pode oferecer para essas pessoas também que têm os seus negócios, que são empreendedores natos. Agora, Paulo, a gente sabe que o Sebrae é uma entidade de portas abertas, quem passa aqui em Santos, ali na Vida da Anacosta, já é tradicional ponto ali onde fica localizado o escritório do Sebrae São Paulo. Esse espírito empreendedor que cada membro de Rotary tem nas suas vidas particulares ou nas suas empresas, obviamente o Sebrae está de portas abertas para recebê-los. Agora, todo clube de Rotary é uma empresa também, né? Porque ele precisa de uma gestão, a liderança com os sócios, os projetos precisam ser administrados, até financeiramente. Os clubes de Rotary em si, para melhorarem as suas gestões, as suas administrações, eles poderiam ou podem contar com o Sebrae, já que é uma grade de cursos aberta a qualquer um, né? Sim, sim. Por exemplo, temos diversos cursos, diversas palestras que poderiam. Eu mesmo já fiz palestras no Rotary falando sobre empreendedorismo, gestão, negócios, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção no clube que eu já entrei foi que eu entrei, no mesmo dia que eu entrei, eu já recebi um livro com toda a história do Rotary, com todos os associados, data que estão associados, endereço, nome da esposa ou do marido, data de nascimento, aniversário, telefone, telefone celular e e-mail. Então, eu achei, assim, muito organizado. Uma semana depois, recebo uma carta, um e-mail do presidente internacional, parabenizando e indicando um site onde poderia entrar para conhecer um pouco mais sobre Rotary. E entrei e meu nome já estava lá com o Clube de Santos, só fiz um complemento desse cadastro. Então, assim, a organização do Rotary é uma coisa muito interessante isso, né? Muito, assim, é bem feita. Tem mais de 100 anos, né? Tem, né? Tem perto de 100, né? Tem perto de 100, né? De fazer em 2000 e agora em 2017, né? Isso. Então, assim, é algo que conseguiu atingir a maturidade. Então, assim, tem uma organização realmente que faz a diferença. Aliada à tecnologia, né? Aliada à tecnologia, você vê vários programas são... A questão da erradicação da poliomielite é um trabalho feito com toda a chancela do Rotary, né? Então, acho que isso vale muito o trabalho de ser rotariano, de estar no Rotary e contribuir com aquilo que a gente faz no outro lado da vida também. Na verdade, não só aprender gestão com o Sebrae, mas o rotariano ou os clubes de Rotary podem também ensinar gestão aos outros segmentos, né? Porque realmente é muito organizado, né? A estrutura central do Rotary. Eu achei muito organizado. Eu achei. A gente espera que as coisas sejam organizadas, mas quando você tem um olhar que é um olhar mais de gestão, de sempre procurar um defeito, né? Uma estrutura mundial também, né? É algo mundial e funciona, né? Então, é quase que uma multinacional, como nós conhecemos as grandes multinacionais desse país, né? Bom, o Paulo, aqui no nosso bate-papo, enquanto a gente preparava aqui a nossa edição de hoje, ele falou do pouco tempo de Rotary Clube Santos, né? Mas que já está lhe proporcionando alguns estudos, algumas experiências interessantes. E ele já tem aqui na ponta da língua alguns dados do clube. Esse clube que é muito respeitado, é um clube que já indicou, já teve o presidente do Rotary Internacional, né? É o Rotary Clube Santos, que a gente está falando. Quantos anos o clube tem? Quantos associados? Fala pra gente, Paulo. Ele faz agora em... vai fazer 89 anos agora, dia 27 de fevereiro, né? É o terceiro mais antigo clube do país, perdendo pra Rio de Janeiro e São Paulo, a capital, né? E em termos de associados, tem 133 associados, 133 membros, sendo o quarto maior do país. Então, são números bem expressivos, né? Quase 90 anos de clube aqui, foi fundado em 1927, e com 133 membros assíduos. Isso é o mais interessante, né? São 133 que, geralmente, em cada reunião de Rio e Rotary, você encontra, no mínimo, uns 90, né? 80, 90, dependendo da palestra que há. E são, realmente, temas bem interessantes, né? E, Paulo, a missão lá, 133 pessoas. É difícil, hein? Às vezes, um técnico de tibol pra comandar 11 jogadores ter uma missão árdua, né? A missão lá é do Heitor, né? Fala um pouquinho do Heitor em comandar o clube nessa gestão 2015 e 2016. O Heitor Lopes, né? Advogado aqui da cidade, bem conhecido também. E ele tem um jeito de trabalhar bem interessante, porque ele cativa as pessoas, ele traz, ele delega também trabalho, ele cobra, ele faz eventos também novos, né? Como teve Fez do Halloween, o Carnaval. Então, atrai as pessoas, as pessoas vão, e sempre com o benefício de fazer a benemerência, né? Sempre com o sentido de angariar fundos pra também trabalhar em prol da Casa da Esperança, né? Aliás, falando em Casa da Esperança, o Rotary Clube Santos também realizam alguns eventos, né? Todos com cunho beneficente aí, com arrecadação em prol da Fundação Rotária. Além do trabalho contínuo, cotidiano, que é feito em prol da Casa da Esperança, nós temos também uma feijoada que acontece, é muito conhecida, né? As últimas edições foram realizadas lá na Ilha Porchat Clube. Provavelmente a próxima será também, né? Fala a importância da feijoada, porque ela consegue fazer a parte social, que é o companheirismo, que a gente chama, né? A gente poder sair do ambiente rotineiro das reuniões, onde se discute o conselho do clube, os problemas, os projetos, e consegue, num fim de semana, dar um pouquinho de diversão aos companheiros e arrecadar fundos, né? É, e como é sempre no mês de maio, no Ilha Porchat Clube, o sol é uma constante, né? Então, assim, é um ambiente muito gostoso, você encontra todos os companheiros, todos os amigos também que vão, os convidados, e é um ambiente que você faz o lado social, o lado do companheirismo, mas também faz o lado dos negócios, né? Sempre, como eu falei, a maioria dos participantes são empresários, donos dos seus negócios ou são os primeiros executivos. Então, é um ambiente, sim, de encontro de famílias, né? Que sempre se vão com as esposas, com os maridos, com os filhos, né? Mas é um momento familiar, mas também é um momento propício ao relacionamento, ao relacionamento empresarial. E o fluxo das reuniões, Paulo, como que ele está dividido? São reuniões ordinárias todas as semanas ou o clube faz um pouco flexível, ele intercala? Essa semana é uma reunião de conselho, a outra é uma reunião geral, a outra é uma reunião de companheirismo, a gente sai para se divertir, para trocar ideias. Qual é o fluxo? São reuniões maçantes, seguidas, no final do mês faz aí um companheirismo mais flexível ou é uma intercalação? Que o Rotary busca, né? Para não ficar um pouco, não tanto maçante os encontros, né? Olha, sou recente também, mas todas as reuniões que eu participei nesse clube ou em outros que eu já fui, já tive o clube da Paiagrande, o clube de Itanhaém, o clube aqui de Santos que foram fundados recentemente. Então, assim, já estive em vários, né? É sempre uma reunião gostosa de participar, né? Porque ela tem uma agilidade muito grande, né? Então, tem as reuniões de companheirismo, tem as reuniões de palestras, sessão de palestras de convidados, onde as quatro e últimas que eu fui foram sensacionais. Então, um jornalista falando sobre a história da cidade de Santos, uma promotora falando sobre o movimento anticorrupção, o ex-ministro Arthur Quioro falando sobre a saúde no Brasil, e na semana próxima teremos a visita de um ex-refugiado de guerra que permaneceu preso em Auschwitz. Então, falar um pouco dessa experiência. Então, é sempre motivo de você aguardar, são sempre as quartas-feiras, né? No horário de almoço, estão do meio-dia e meia, duas horas da tarde, né? Então, são horários, é um horário assim que encaixa muito bem na vida de qualquer pessoa. E quando você tem essa atividade de estar com os companheiros, estar com os amigos, pessoas que você conhece, alguns clientes de outras empresas, né? É sempre um motivo de você nunca perder essas reuniões. Então, é um grande prazer estar não somente no Rotary, especialmente desse clube comandado pelo Heitor, mas de estar presente, porque sempre tem algo novo. A gente sempre aprende muito e sempre o relacionamento se expande cada vez mais. Agora, Paulo, quando a gente fala de 133 associados, a gente tem, além da massa crítica dos formadores de opinião, nós temos a questão corporativa e dos negócios. O Sebrae, ele promove muito esse tipo de situação, né? Os encontros de negócio, as rodadas de negócio. Os workshops, os networks. Como é que você vê a possibilidade de 133 pessoas reunidas num único clube, um poder solucionar o problema do outro, seja na gestão, na tecnologia, na indicação de um fornecedor, né? Ou de um prestador de serviço. Isso é viável em Rotary? Ah, eu acho que é viável, desejável e é, assim, acontece no dia a dia, né? Porque quando você entra, você já participa desse dia a dia, você recebe esse livro que é muito bacana, é quase que uma bíblia, quem é quem, né? Que traz a profissão de cada um, né? Que traz a profissão, a categoria que ele entrou, né? Qual é a categoria? Serviços de médicos, serviços de consultoria, o comerciante. Então, você já conhece ali e no dia a dia, quando você é apresentado para as pessoas, automaticamente já se faz um comentário. Aqui, João, da empresa de iluminação, outra pessoa que tem um restaurante. Então, se faz isso. E eu acho isso muito, porque isso é uma prática do Rotary, né? Que foi feito justamente esse encaixe na hora do almoço para não ter a desculpa de não poder ir, né? E eu acho que isso acontece mundialmente, né? Porque a gente busca fotografias, sites internacionais de Rotary. Você vê, é sempre essa questão de você ter um encontro, mas principalmente essa variedade múltipla que existe, né? Isso é bom, porque você fortalece o clube, fortalece as pessoas, fortalece a região como um todo, né? E essas pessoas que são responsáveis para fazer também a benemerência, para poder fazer também a parte do social. E que eu tenho muito orgulho de participar desse clube, principalmente por causa da Casa da Esperança. É algo que as pessoas que não conhecem, valeriam a pena conhecer a Casa da Esperança, ficar lá na rua Imperatriz Leopoldina, bem perto do aquário. É algo assim de se emocionar e de acreditar que tem jeito, sim, um bom trabalho, uma boa gestão. Uma boa gestão num hospital, numa clínica, num empreendimento, ela existe e pode ser comprovada por esse trabalho da Casa da Esperança. Isso aí, pessoal. Lembrando, então, a gente vai fazer aquele intervalo rápido, mas, como lembrete, todas as quartas-feiras, ao meio-dia, ou melhor, meio-dia e 30 minutos, 12h30, no Mendes Plaza Hotel, na Cidade de Santos. São as reuniões do Rota de Clube Santos, todas as quartas-feiras, todos sintam-se à vontade a conhecer o clube. A gente vai fazer aquele intervalo rapidinho e, depois desse primeiro bloco, o Paulo Sérgio vai falar sobre SEBRAE, sobre empreendedorismo no Brasil e na Baixada Santos. A gente volta já, já. Tela Flor Camisetas Promocionais. Há mais de 40 anos no mercado, fabricando peças de vestuário personalizados e de alta qualidade. São diversos segmentos, como promocional, comercial, serviços, além de toda a linha esportiva, escolar e uniformes para hospitais. A Tela Flor conta com uma grande infraestrutura pronta para lhe atender. Tela Flor Camisetas Promocionais. Rua Campos Melo 43, Vila Nova Santos, São Paulo. Faça já seu orçamento ou solicite uma visita. O que é Rotary? Somos uma rede de pessoas como você. A primeira rede social. Somos mais de um milhão de pessoas vivendo em todos os lugares. Todos os lugares mesmo. Nos reunimos para trocar ideias, fazer contatos e novas amizades. Somos voluntários em nossas e em outras comunidades. Estamos logo ali. Junte-se a nós. Nosso nome é Rotary. Rotary International. Seja bem-vindo. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com. Sempre com você. Corta. Participe conosco todos os domingos, 8 horas da manhã, pela TV Com. Missa em seu lar. Momento de fé, de amor, de esperança. Palavra de Deus que quer penetrar, entrar em sua vida, em sua casa. Todos os domingos, 8 horas da manhã, pela sua TV Com. A TV da comunicação para a verdade e a paz. Missa em seu lar. Apoio. Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM19555. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo o que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage. facebook.com.tvcom.santos Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Música Voltamos com o Rotary na TV, aqui pela sua TV Com, o Canal 11 da NET. O nosso convidado hoje, Paulo Sérgio Brito Françoise, gerente regional do Sebrae São Paulo, aqui na região da Baixada Santista, que vai agora no segundo bloco falar um pouquinho de empreendedorismo, criatividade, inovação, todo o portfólio lá de cursos, treinamentos e capacitações que o Sebrae tem à disposição do mercado regional e de todo o Brasil também, porque, acima de tudo, o Sebrae é uma entidade nacional. Paulo, fala um pouquinho resumidamente da sua carreira. Paulo, é formado em quê? Como vê o Pará em Santos? É Santista da Gema? Antes da gente falar de empreendedorismo em si. Santista da Gema, nasci aqui, fui criado aqui, estudei aqui, depois formado fui trabalhar em São Paulo, depois pontei uma empresa de editoração, de arte, tudo que fosse em papel eu fazia, depois apresentei um projeto para o Sebrae, fui trabalhar lá durante um período, da Cabeficão, tem 18 anos de Sebrae, há seis anos estou aqui na Baixada Santista, comandando, coordenando as ações do escritório da Baixada Santista, que compreende os nove municípios aqui da nossa região e tem uma equipe muito boa, muito brilhante, que ajuda a gente a cada dia estar mais presente no mercado, ajudando os empreendedores, a realmente superar esse momento, especialmente esse momento agora que estamos vivendo na nossa economia. A equipe do Escritório Regional Baixada Santista, do Sebrae, tem quantos colaboradores hoje, Paulo? Hoje nós temos 21 colaboradores, mais três estagiários, menor aprendi, então dá um total aí de quase 30 pessoas trabalhando conosco no dia a dia. No apoio ao micro e pequeno empreendedor? No apoio ao micro e pequeno empreendedor, ao micro e pequeno empresa, nós temos mais de 600 produtos no portfólio nosso, seja cursos, palestras, oficinas relacionados à gestão de pessoas, gestão financeira, gestão da qualidade, inovação. Trabalhamos nos segmentos de alimentação fora do lar, que são os bares e restaurantes, meios de hospedagem, hotéis e pousadas, comércio de festuário, beleza estética, oficina mecânica, quer dizer, um variado leque de oportunidades que a gente identifica aqui na região, pelo volume de empresas cadastradas nesses segmentos, e criamos um mundo de oportunidades para eles. Convidamos pessoas, vamos atrás, temos 20 agentes locais de inovação aqui na região, nos nove municípios, que visitam a empresa, fazem um diagnóstico, identificam ações que podem ser feitas, ações que o SEBRAE pode atuar, outras ações que ele pode procurar no mercado também, justamente para ele criar um ambiente de inovação na sua empresa e com isso ter um salto diferenciado para o mercado. Então, trabalhar no SEBRAE todo dia é diferente, cada dia é um dia novo, porque a dinâmica nossa de trabalho é muito grande, justamente para atender cada vez mais o empresário, que sempre chega com novidades, buscando informações, buscando que nós possamos atender as suas necessidades. O Paulo falou que o SEBRAE possui mais de 600 produtos desenvolvidos à disposição do mercado, mas quando alguém chega com uma ideia lá e o SEBRAE não tem desenvolvido esse segmento, o SEBRAE corre atrás para ajudar esse empresário? Marcelino, como a gente está vendo hoje, hoje está vindo muitas pessoas, de outubro para cá, nós percebemos que os empresários vêm buscar muito o nosso apoio e eu acho que hoje é uma instituição que tem total condição de dar apoio às empresas para poder manter a sua estrutura, gerenciar melhor, fazer novos mercados, mas o que a gente percebe é que cada vez mais está vindo empresas mais maduras, empresas de 10, 20, 30 anos no mercado. E a pergunta é sempre assim, trabalho, 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 não vejo a cor do dinheiro. Então, a gente mostra para essa pessoa que o que acontece muito é aquilo que a gente percebe, há uma mistura entre o valor da entrada do dinheiro e da saída. Então, entra-se o dinheiro, mas sai, pai precisa pagar a faculdade, está aqui, marido precisa ir no mercado, está aqui, pai precisa pôr o gasolina no carro, está aqui. Então, chega no final do dia, nossa, mas não faturei nada. Não, então, muito dinheiro. A empresa é lucrativa. O que precisa é ter um momento de adaptação, de gestão para saber quanto que a empresa fatura e quanto que a família precisa para viver. E aí, sim, se não chegar a essa conta, estabelecer metas, estabelecer orientações que possamos ter, no final de um período, o valor necessário para pagar a empresa e pagar as necessidades da família. A gente vai chamar aqui dois gráficos, a gente vai pedir para a nossa produção colocar aí na tela. Esses são os números, Paulo, da micro e pequena empresa no Brasil, de uma forma geral. Nós temos aí 95% das empresas do Brasil representadas pelo pequeno negócio, micro e pequeno negócio. É um percentual extraordinário. São 10 milhões de empreendedores no Brasil, é isso? É, e aqui na nossa região também não é muito diferente disso. É basicamente igual, no país todo. E Marcelino, se você sai aqui na avenida, você vai ver que do lado você tem uma padaria, você tem um mercado, uma oficina mecânica, uma borracharia. Tudo isso é a micro e pequena empresa, que faz o giro de 52% das carteiras assinadas no país, são de micro e pequenas empresas. Isso sem contar o dono do negócio que não tem essa carteira assinada. Então, e quando uma pequena empresa ela faz a contratação de uma pessoa, isso é muito pensado, é muito elaborado. Então, a demissão dessa pessoa também é muito pensada, não ocorre rapidamente. É diferente de uma grande empresa. Ela precisa fazer um trabalho, ela contrata muitas pessoas, acabou aquele trabalho, ela demite muitas pessoas. Uma pequena empresa, não. Ela precisa de uma pessoa, ela contrata essa pessoa porque há necessidade e ela vai acompanhar o crescimento da empresa também. Se a produção puder voltar a esse primeiro gráfico, o Paulo falou aí das carteiras assinadas, são 17 milhões de pessoas empregadas pela micro e pequena empresa de forma formal, pela CLT. O PIB gerado é de 27% da economia brasileira, que dá 334 bilhões de reais. quer dizer, é um montante significativo, não é, Paulo? Significativo, muito significativo e você vê que a maioria das pessoas que a gente conhece acabam sendo ou donas de uma pequena empresa ou trabalhando na pequena empresa. E hoje, pela questão da economia, a gente percebe que muitas pessoas procuram ser e querem ser empreendedoras, mas por uma forma de necessidade e não mais por visualizar uma oportunidade. E como é uma oportunidade, como eu identifico uma oportunidade? Aqui, bem perto, nós temos um conjunto de prédios sendo construídos, que foi construído, já foi entregue, que deve morar mais de 2 mil pessoas ali. Uma padaria, um mercado, um açougue que monte ali na região, já tem 2 mil clientes. São quase mil famílias que moram ali que podem consumir naquele estabelecimento. Então, isso é identificar uma oportunidade. Mas o que a gente percebe, eu acho que muitas pessoas vêm pela necessidade. Estou sem emprego, recebi um dinheiro ou vendi alguma coisa e gostaria de empreender. É possível a pessoa ter sucesso? Claro que é possível. Mas é muito importante que ela redobre o tempo dela de planejamento. E para isso, a gente tem pessoas muito capacitadas, muito orientadas para poder dar essa orientação para as pessoas que querem empreender e principalmente aquelas pessoas que já têm o seu negócio e queiram melhorar ainda mais. Quem estiver acompanhando a nossa edição vai ver aí no nosso rodapé. Tem o site do SEBRAE São Paulo e o telefone do Escritório Regional Baixada Santista para quem queira fazer um contato e obter informações sobre cursos e treinamentos lá no SEBRAE. Para a gente tentar aqui finalizar esse nosso papo, Paulo, a televisão é sempre muito dinâmica, o tempo é curto. Qual é a missão do SEBRAE? A missão do SEBRAE é aumentar a competitividade das micros e pequenas empresas e fortalecer o empreendedorismo, fomentar o empreendedorismo. Quem quiser visitar o SEBRAE, passa para a gente o endereço, horário de funcionamento. Avenida Anacosta, 418, das 9 às 17 horas e temos também a unidade móvel do SEBRAE que fica rodando aqui as nove cidades e está agora em Queruíbe, Mongaguá e Itanhaém. E a unidade móvel quem circula pelo centro, pelo Gonzaga, ou até ouvi outro dia a unidade móvel lá em Bertioga. Isso. Ali no canal de Bertioga, perto do Forte. É uma unidade que presta atendimento volante. Atendimento volante justamente para as pessoas que não tem como se deslocar até Anacosta, não tem tempo, então não há desculpa para querer melhorar a sua empresa. Tem necessidade, quer melhorar, quer melhorar a sua gestão ou quer iniciar o negócio, faça isso, mas faça isso da maneira mais correta e o SEBRAE está aí para poder ajudar as pessoas. Bom pessoal, a gente vai entregar aqui um kit do nosso apoiador que é a Tela Flor para o Paulo Sérgio, é apenas uma singela lembrança do nosso programa e o Paulo também nos trouxe um material do SEBRAE. Eu trouxe um material para você que é um guia que acabamos de fazer recentemente, lançamos agora em novembro. Circuito Turístico Costa da Mata Atlântica. São os nove municípios da região onde tem lista de todos os... Tem aplicativo também nos smartphones, são as nove cidades, os atletivos das nove cidades, os hotéis e os restaurantes desses locais. Material muito bem acabado, hein Paulo? Muito bem acabado, muito bem feito e muito bem planejado pela nossa equipe. Focado na região da Baixada Santista, chamada Costa da Matadana. Costa da Matadana. Tem o apoio das nove prefeituras e também do Convention Bureau. Bom, Paulo, foi um prazer recebê-lo aqui. A gente espera que você leve a mensagem no Rotary Clube Santos e novos companheiros sentem nessa poltrona para nos dar algum depoimento e é uma entrevista sempre agradável acima de tudo. Muito obrigado pela participação. Seja sempre bem-vindo, Paulo. Obrigado, Marcelino. Obrigado a você de casa. É isso aí, pessoal. A gente encerra aqui a edição de hoje do Rotary na TV. Na semana que vem estamos aqui novamente. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Tchau. Rotary na TV Apoio Tela Flor Uniformes 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 Obrigado.